Que Deus muito firmes são as promessas Mais firmes que as montanhas são Quando o socorro terrestre cessa Os de Deus não falharão Que Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrenas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a fé te falta nos seus apertos Nas suas promessas descansa em paz Quando és tentado estou bem certo Que Cristo auxílio te traz Que Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrenas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a febre arde se extingue a vida E quer a morte te arrebatar Nas suas promessas Nas suas promessas terás guarida Bastante pra te abrigar Que Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrenas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Como essas promessas brilharão Que ao céu de gozo Irá levá-los O rei Jesus Então ao crente Então ao crente Fiel corajoso Dará coroa De luz De Deus muito firmes São as promessas Falhando tudo Não falharão Não falharão Se das estrenas O brilho cessa Mas as promessas Brilharão Mas as promessas Brilharão Brilharão